Olá! Você sente muitas cãibras, formigamentos, palpitações? Anda sempre muito cansado, vive com insônia e tem muitas dores para o corpo? Será que isso pode ser falta de magnésio? Pois é, hoje eu vou falar dos 7 principais sintomas que seu corpo está deficiente desse mineral tão importante, o magnésio. Então fica atento, se você estiver sofrendo com esses sintomas, tem uma grande chance de você estar com magnésio baixo no corpo. Visto que entre 10% e 30% da população mundial sofre com isso. E isso só vem ambientando, porque algumas doenças crônicas, vários remédios, erros alimentares, diminuição do teor de magnésio nos alimentos, tudo isso contribui para a falta de magnésio no seu corpo. Por isso, é muito importante você conhecer os sintomas. Mas eu vou falar mais. Quais são os tipos de suplementos de magnésio e qual o melhor para você? E também, quanto consumir? Quais alimentos que têm mais magnésio? O que rouba o magnésio do seu corpo? E como não se intoxicar com o excesso de magnésio? Mas antes de acabar curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E também, espalhe esse conhecimento com seus amigos e familiares. Compartilhando, você estará ajudando mais pessoas. Então compartilha aí. E me conta, você tem falta de magnésio? Suplementa ou já suplementou? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva em baixo. Vamos lá. O que o magnésio faz para o nosso corpo? O magnésio está envolvido em mais de 300 reações químicas do corpo humano. E não me refiro a qualquer tipo de reação química. O magnésio faz parte da produção de energia, da construção de material genético, DNA e RNA, da contração e relaxamento muscular, das transmissões dos impulsos pelos nossos nervos e também tem propriedades antioxidantes, protegendo as nossas células contra radicais livres. Sem contar nas outras vantagens como dormir bem, ficar mais feliz, fazer nosso coração bater no ritmo e evitar osteoporose. O magnésio é o quarto mineral mais importante do corpo, atrás apenas do sódio, potássio e cálcio. E como saber se você tem falta de magnésio? É fazendo exame de sangue? Provavelmente não. Deixe-me explicar uma coisa. O magnésio do sangue não reflete o magnésio dentro da célula, onde está 99% desse mineral do corpo. Então o sangue é apenas 1%. Por isso que nem sempre o magnésio que você mede no sangue é confiável para perceber se falta ou não esse mineral no seu corpo. Mesmo que seu exame de sangue venha normal, você pode estar consumindo seus depósitos das células, ossos e órgãos. Por isso, existem tantos erros de diagnóstico. E sabemos que a falta de magnésio no organismo pode gerar diversos problemas afetando nossa saúde e bem-estar. Então é crucial estarmos atentos aos sintomas, principalmente os iniciais, para buscar o tratamento adequado o quanto antes. Quais os 7 sintomas principais de falta de magnésio? Primeiro sintoma de carência de magnésio e um dos mais comuns é o cansaço e a fadiga. O magnésio está envolvido na produção de energia, de ATP nas células. Sem magnésio suficiente e seus músculos, seu cérebro, vão ter menos energia, levando ao cansaço e fadiga. Segundo sintoma de falta de magnésio, câimbras musculares. Quando você pensa em câimbras, você pensa em quê? Potássio baixo. Vai comer mais banana, não é mesmo? Mas sabia que a falta de magnésio pode dar câimbras também? Por dois motivos. O magnésio é importante na contração e relaxamento dos músculos. Ele ajuda a regular a entrada de cálcio nas células musculares. E também o magnésio ajuda a regular a excitabilidade dos neurônios. Quando os níveis de magnésio estão baixos, o que acontece? A contração muscular pode se tornar descontrolada e levar a câimbras. Em casos extremos, a falta de magnésio pode levar a convulsões. Por isso, quando a grávida está em pré-eclâmpsia, o que o médico faz? Sulfata. Dá sulfato de magnésio para evitar que vire eclâmpsia. Ou seja, convulsione. Terceiro sintoma de deficiência de magnésio e irritabilidade. Se você vive irritado, ansioso, pode ser falado de magnésio. O magnésio regula o seu humor. Ele é essencial na produção de serotonina, que é um neurotransmissor que dá aquela sensação de bem-estar, de felicidade. Níveis baixos de magnésio podem levar a baixa produção de serotonina. E também aumentar a produção de cortisol, que é o hormônio de estresse, levando sintomas como ansiedade, irritabilidade e depressão. Ou a pessoa pode ficar apática, com pouca emoção, meio alheia e até tendo mudanças repetidas de humor. Uma revisão conclui que os suplementos de magnésio podem beneficiar algumas pessoas com transtorno de ansiedade, porém a qualidade das evidências é baixa. Quarto sintoma, palpitações. A hipomagnesemia pode ser um fator de risco para arritmias, batimentos irregulares, estracismo, que pode ter aquela batida, falha, aquela sensação de pausas entre os batimentos. E se você já sofre de arritmias, magnésio baixo pode agravar isso. Quis sintomas de magnésio baixo? Formigamentos. Como eu falei, magnésio é importante para os nervos. Transmissão dos impulsos nervosos. Então o magnésio baixo pode afetar a função nervosa, levando a dormências, formigamentos, queimações e até dor na mão e pés. Sem contar que o magnésio ajuda na base de dilatação, levando mais sangue ao local. Quando tem falta de magnésio, pode reduzir o fluxo sanguíneo, também ajudando a dar dormências. Se sintoma insônio, magnésio é essencial para a produção de melatonina, aquele hormônio que regula o ciclo circadiano. Níveis baixos de magnésio podem reduzir a produção de melatonina, dificultando você pegar no sono. E você comprando melatonina para dormir melhor, não é? Magnésio estimula os receptores que nos relaxam e bloqueia os receptores que nos deixam ansiosos e mais alertas. Ou seja, permite que você adormeça mais rápido, mas mantém um sono mais saudável, mais duradouro e melhor. É importante ressaltar que insônia e distúrbios de sono podem ter várias outras causas. Se você sofre com isso, procure tratamento adequado. Sétimo sintoma, dores de cabeça, enxaquecas, dores no corpo. A carência de magnésio pode aumentar seu risco de fibromialgia, talvez porque piora o sono. Também pode aumentar a inflamação por causa de produção de citocinas inflamatórias. Pode desregular eletróides como cálcio, potássio, pode aumentar sua pressão arterial. Tudo isso pode causar dor de cabeça ou dor no corpo. E também a falta de magnésio pode se manifestar de outras formas. Tem pessoas que não conseguem controlar a pressão por falta de magnésio. E tem outras que têm dificuldade de controlar o açúcar do sangue por carência desse mineral. E quais são as causas de carência de magnésio? Porque descobrindo a sua causa, você nem precisa suplementar às vezes. Só consertar um pequeno detalhe. Número 1, e a principal, você está comendo pouco magnésio na sua dieta. Um adulto, em média, precisa de 360 a 420 miligramas por dia, dependendo se você é homem ou mulher. Claro que pode variar se você tiver problemas de saúde, esteja tomando um remédio, que eu vou falar mais na frente. Embora a principal fonte de magnésio seja os alimentos, 30% das pessoas consomem menos magnésio que deveriam. E em alguns casos, não é realmente bem absorvido. Quais os alimentos mais ricos em magnésio que você deveria incluir na sua dieta para não precisar tomar suplementos? O principal é a semente de abóbora. Então, em vez de você jogar no lixo as remédios e abóbora, torre aí na sua casa. 100 gramas tem 535 miligramas de magnésio, ou seja, mais do que você precisaria. Outros alimentos ricos em magnésio são Vegetais e folhas escuras, como espinafre, rúcula, acelga, amêndoas, castanhas, nozes, gergelim, feijão preto, 100 gramas de feijão preto, cozido, tem 120 miligramas de magnésio, lentilha, grão de bico, linhaça, chia, abacate e até cacau em pó. Também peixes gordurosos, bananas e tofu. Vamos ver. Você usa esses alimentos? Se sim, ótimo. Agora, vamos lá. Tenha em mente que, em teoria, as plantas são muito ricas em magnésio. Mas, hoje em dia, podem não ter tudo isso, porque várias coisas podem influenciar no magnésio dos alimentos, como exaustão do solo, uso de fertilizantes, poluição do solo e da água. Sem contar que a biodisponibilidade do magnésio, ou seja, a quantidade que o corpo consegue absorver, também pode variar. Mesmo comendo direito, você pode ter falta de magnésio por outras causas. A pessoa pode comer muita junk food e alimentos ultraprocessados. Ou mesmo um excesso de açúcar, tudo isso diminui a absorção do magnésio. Você pode ter algum problema de saúde, como diarreia crônica. A diarreia leva a perda de magnésio pelas fezes, ou intolerância ou alergia a determinados alimentos, como na doença celíaca, que a pessoa tem alergia ao glúten. Também pessoas com doença de Crohn. Ou que passaram por cirurgias, por exemplo, bariátrica, podem ter baixa absorção de magnésio. Se a pessoa tiver pré-diabetes, diabetes ou mesmo síndrome metabólica, sabemos que a glicemia muito elevada tem um efeito diurético, ou seja, faz você urinar mais. E junto com a água, seu rim elimina magnésio. A pessoa pode estar consumindo muito álcool. O álcool também pode interferir na absorção de magnésio, pode fazer a pessoa comer mal. Sem contar que o alcoolismo pode causar problemas renais, hepáticos, pancreatite, problemas intestinais, vômitos. Tudo isso em conjunto causa magnésio baixo. Você pode estar tomando diuréticos para pressão alta ou para insuficiência cardíaca, levando à excreção aumentada do magnésio pela urina. Outros medicamentos que também prejudicam são antibióticos, antiácidos, prazóis também. Omeprazol pode interferir na absorção de magnésio. E também a pessoa pode suar muito. A transpiração excessiva, como nos atletas, pode levar a perda de magnésio pelo suor. Tudo isso pode fazer com que você perca mais magnésio e fique deficiente. Por isso que tem tanta gente com carência de magnésio no mundo. Se você tem deficiência, você deve tentar comer mais os alimentos que eu acabei de falar. Você também pode tentar fazer uso de suplementos de magnésio. Os suplementos e pílulas de magnésio funcionam. Se você estiver realmente deficiente, vão funcionar sim. Os suplementos de magnésio são de diferentes tipos. Qual o melhor suplemento você deve escolher? Depende do que você está procurando. Eu vou explicar os principais tipos e por que cada um é diferente. Vou começar pelo citrato de magnésio. Ele é facilmente absorvido. Tem um efeito laxante. Por isso que é bom para quem sofre de constipação e tem carência de magnésio. E é um dos suplementos mais usados. Outro muito conhecido é o magnésio eletronato. Eu já falei em outros vídeos. Ele também é bem absorvido e pode atravessar a barreira hematoencefálica. Então, ele é melhor para a sua saúde cerebral, para a sua memória, para a função cognitiva e para o sono. O problema é que é um dos mais caros. Terceiro, o magnésio de malato, ou magnésio malato. Esse tipo de magnésio tem ácido málico, que ocorre naturalmente em alimentos como algumas frutas. Pesquisas sugerem que o magnésio de malato é muito bem absorvido pelo trato digestivo e pode ter um efeito menos laxante do que os outros tipos. Ele é recomendado para tratar os sintomas de fibromialgia e da síndrome da fadiga crônica. Quatro, o cloreto de magnésio. Esse também é muito conhecido e um dos mais baratos. É bem absorvido pelo trato digestivo, o que o torna um ótimo suplemento. Pode ouvir como pó, que as pessoas misturam com água e deixam nas jarras e na geladeira. E também pode ser comprado em forma de cápsulas. É usado para tratar azia, prisão de ventre, arritmias e baixos níveis de magnésio. Quinto, taurato de magnésio. Talvez esse seja melhor para a saúde cardiovascular, para a regulação da pressão arterial. Porque a taurina oferece benefícios adicionais para o coração e para os vasos sanguíneos. Sexto, glicinato magnésio. Também pode ajudar na qualidade de sono, ansiedade, relaxamento muscular, tendo pouco efeito laxante. Sétimo, orotáptico de magnésio. Poderadamente bem absorvido. É melhor para desempenho atlético e função cardíaca. E oitavo, magnésio lactato, que é eficaz como suplemento dietético e possivelmente mais suave para o sistema digestivo. Pode ser mais adequado para quem não tolera outras formas ou precisa tomar doses mais altas. Você também pode usar magnésio topicamente. Por exemplo, você pode adicionar sais de magnésio ao seu banho. Mas quais os riscos de tomar excesso de magnésio? Em geral, quem consome muito naturalmente através da dieta não tem grandes problemas, porque os rins conseguem eliminar o excesso. O problema acontece quando você tem um problema renal mais sério. Nesses casos, você pode ter intoxicação, levando a arritmias, queda de pressão e até morte. Agora, os efeitos adversos dos suplementos podem ser diarreia, distensão abdominal, dor de barriga. Isso pelo efeito laxante. Tem pessoas que com excesso de magnésio sentem pior das câimbras. Por isso é importante você não exagerar. Outro cuidado, se você estiver usando remédios para tratar outra doença, os suplementos de magnésio podem interferir na ação de medicamentos. Para evitar isso, você pode tomá-los pelo menos duas a três horas antes do suplemento. E também, se você está suplementando e não melhora. Por exemplo, se você está suplementando com o dimalato, você troca para outro e também não melhora. O problema pode não ser magnésio. Não existe evidência que a suplementação vai corrigir alguma coisa se você não tem deficiência. Provavelmente, se você trocar para o magnésio bisglicinato, por exemplo, também não vai melhorar. Recomendo que você consulte seu médico para pesquisar a real causa do seu problema. Gostou do vídeo? E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar duas recomendações aqui ao lado. Meu vídeo sobre os 10 sinais que seu corpo pode não estar bem. E meu vídeo sobre o que acontece se você toma chá de alecrim todos os dias. Meu nome é André Wambir, cardiologista e esse é o Cardiodf.com.br Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado!